Olá. Pessoal, já está me vendo? Ainda não está aparecendo aqui para mim. Já estamos ao vivo. Deu um delay aqui para mim, mas já pareceu que estamos ao vivo. Estou aqui acompanhando. Olá, centelhas. Olá, consciências. Sejam todos bem-vindos a essa live especial, uma entrevista que eu me sinto extremamente honrada de estar fazendo, participando desse momento que, para mim, é um momento histórico na nossa evolução científica, nos estudos científicos. E uma pessoa maravilhosa que é o doutor Tom Campbell, cientista físico que trabalhou na NASA e desenvolveu seus estudos no campo o que é consciência, como explicar e qual a natureza da realidade e os funcionamentos da realidade. Então, ao longo de 45 anos de pesquisa, de estudos, já muitos materiais publicados tanto nas redes sociais como vídeos no YouTube, também sua trilogia de livros e artigos científicos também. Tem um site dele que eu vou estar colocando aqui para vocês, que é o MyBigTool, tá bom? Então, para vocês terem mais informações aqui, vou colocar aqui na tela, então, para mais informações sobre o trabalho científico do doutor Tom Campbell, o resultado dos seus 45 anos de pesquisa na área da consciência, então, acesse www.MyBigTool.com. E essa nossa live, essa entrevista vai ser bilíngue, então, a gente vai ter tradução simultânea aqui e peço a paciência de vocês, porque vamos traduzir em inglês também, porque temos pessoas nos Estados Unidos muito interessadas nesse assunto e o próprio Tom não fala português, então, a gente vai ter que ter essa paciência de ir fazendo a tradução, paciência de vocês de saberem esperar para o momento da tradução. Então, vamos lá. Eu vou convidar aqui agora o meu amigo Mário Jorge, para que ele possa vir me auxiliar. Eu já estou aqui com uma série de perguntas com base no experimento científico que ele está realizando para provar que nós vivemos em uma simulação que a consciência é a base de tudo. Então, aqui vocês podem fazer perguntas também e eu já vou colocar o Mário, porque ele vai me ajudar na tradução simultânea das respostas, já que o Mário, ele trabalha com voluntário, divulgando todo o material do Dr. Tom já há vários anos no Brasil. Então, ele tem um esforço muito legal, muito grande em divulgar e fez com que o trabalho do Dr. Tom ficasse conhecido a nível nacional e, ultimamente, bombou na mídia, né, gente? Programas de entrevista, de TV, grandes sites científicos publicando sobre os experimentos do Dr. Tom Kimball. Então, vamos lá, Mário, colocar o Mário aqui no palco. Bem-vindo, Mário. Opa, desculpa, deixa eu abrir o seu microfone. Sorry. Olá, May, olá, centelhas, olá, consciências. A gente sabe que centelha e consciência é, no fundo, a mesma coisa, é uma palavra que a May costuma usar e a gente aqui costuma mais chamar de consciência, mas é só questão de nomenclatura. E consciência é o tema que o Tom estudou e eu não vou falar muita coisa aqui, eu vou tentar atrapalhar o mínimo possível e traduzir o melhor possível. Me conto com a sua ajuda, caso eu perca algum pedaço, fique à vontade para complementar. Muito obrigado pelo convite para participar dessa oportunidade, que eu também considero uma oportunidade fantástica, é um momento de mudança potencial para a humanidade. Perceber que a realidade não é apenas matéria, que nós somos muito mais do que isso, e, de uma forma, com a ciência, baseando isso com esses experimentos que o Tom está fazendo, que o primeiro já deu resultado e, por isso, de todas essas manchetes aí que você comentou e que as pessoas têm visto aí. Então, vamos lá, fico à disposição, vou tentar atrapalhar o mínimo possível. O Tom vai ter que quebrar o raciocínio dele em pedaços, porque, às vezes, fica muito longo. Eu vou tentar anotar, também vou estar com a cabeça baixa, porque estou anotando, para não perder pontos, para poder traduzir direito para vocês, ok? É isso aí. Obrigado. Muito bom. E, Mário, então, o nosso bate-papo hoje, a entrevista com o Dr. Tom, vai ser especificamente sobre esse experimento que ele está conduzindo para comprovar que vivemos em uma simulação, ter provas científicas, no caso. Já que a gente vive numa sociedade onde a ciência, hoje, é quem dá a palavra final. Então, se a gente quer compreender algo, sempre tem aquela demanda da nossa sociedade. Mas isso é científico? A ciência pode provar isso? E agora a gente tem o Dr. Tom Campbell, não só ele, tem outros cientistas também, né? Parceiros ali, que também tem essa mesma perspectiva de que a consciência é a base de tudo. Então, a gente vai falar hoje sobre esses experimentos. Faz uma introduçãozinha sobre esse experimento, para ficar mais fácil do público entender as respostas que o Tom vai dar. Legal. Então, assim, uma das coisas que a gente quer comentar aqui é que, assim, vai ser um bate-papo normal. Nós não vamos ter tecnologia nem fórmulas aqui. É uma conversa, tá? Então, ninguém se assuste por isso. Exato. Os experimentos que o Tom está fazendo, a gente costuma falar coloquialmente que ele está buscando provar, e assim é que as manchetes saem, que a realidade é uma simulação, que a realidade é virtual. E, na verdade, não se trata exatamente de provas. Em ciência, hoje em dia, se fala de evidências. Evidências. Então, quando Einstein fizeram aquele primeiro experimento para evidenciar a teoria do Einstein, aquele que a luz fez uma curva e mostrou, durante um eclipse, aquela luz que estava atrás do Sol, aquilo evidenciou que as ideias do Einstein estavam corretas. Então, são evidências. Então, a gente pode juntar uma, duas, três, e os experimentos estão voltados. O Tom escreveu um paper em 2017, científico, que foi publicado num jornal exclusivamente científico, para artigos científicos, que é o Jornal dos Fundamentos Quânticos. O nome dele é em inglês, não tem em português, a tradução é livre minha. E esses cinco experimentos são voltados a mostrar, encontrar evidências, que a realidade é virtual, ou seja, ela é criada por informação e não por matéria, por zeros e uns lá na base. E que quem cria essa realidade é uma consciência fundamental e nós interagindo, que somos também consciência, interagindo com essa consciência e participando, percebendo as coisas que acabam sendo renderizadas sob demanda, como se fosse um filme tipo Matrix, onde as pessoas estão mergulhadas numa realidade que é criada virtualmente. ela parece material por conta das limitações dos nossos sentidos dentro desta realidade, através do nosso avatar. Então, a ideia do experimento é mostrar que a realidade é virtual, que é uma realidade imersiva, como se fosse um grande videogame, e trazer evidências de que essa realidade é virtual e que é baseada em consciência. Então, são cinco experimentos, cada um mais complexo que o outro, com mais profundidade. e o primeiro experimento, depois de todo o tema da pandemia e tudo mais, teve muitos atrasos, dificuldades técnicas, a complexidade dos experimentos, mas agora ele deu resultado no começo do ano, na primeira metade do ano, e foi isso que gerou, inclusive, essas matérias todas por aqui na mídia. E muitos não entenderam, mas por que que tá falando desses experimentos que são de dois mil e... Ele propôs os experimentos em 2017, que ele publicou o artigo. Mas, os experimentos foram em busca de financiamento, foram iniciados, e só agora, este ano, estão dando os primeiros resultados. E o primeiro experimento deu resultado, e tem outros quatro pra ser feito. Então, a gente achou interessante trazer o tom pra esclarecer às pessoas o que é... O que significa dizer que a realidade é virtual, que ela não é falsa, é uma realidade criada virtualmente, é uma experiência nossa, e quais os impactos disso, o que esses experimentos estão mostrando, e o que saber disso pode causar de impacto para nossas vidas. Impacto positivo. Não estamos falando aqui de nenhum impacto negativo. São impactos positivos, tá? Isso é importante dizer também, porque pra dizer que é o fim dos tempos, tem um monte de gente falando, né? Exatamente, tem sempre gente que vira para esse lado. Mas, Mário, eu lembro, quando a gente teve aquela oportunidade de estar com o Tom lá nos Estados Unidos, ele falou sobre a dificuldade dos equipamentos, que são equipamentos de valores muito elevados, e a ciência vive ali dos investidores nos experimentos. Então, de repente, se tem alguém aqui com potencial para investir e ajudar o Tom nesses experimentos, porque entre você dizer, ah, vou fazer um experimento científico, você precisa de muitos recursos para comprar equipamentos. Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu lembro que ele comentou de um laser que ele precisava, e parece que um laser era 250 mil dólares e, enfim, fala um pouquinho sobre isso. Tem alguma coisa que ele... Porque os experimentos são experimentos muito sofisticados, ok? Não era qualquer experimento que ia trazer esse tipo de evidência. E eles acabam requerendo equipamentos de ponta, que você não encontra ali na esquina, que são difíceis de conseguir, caros, e difíceis de ajustar na hora também. Às vezes, consegue fazer algumas poucas medições, daqui a pouco tem que ser substituído. Exatamente. Tem dificuldades com vibração, porque são coisas muito delicadas. Está mexendo com partículas na velocidade da luz. Então, qualquer desajuste, qualquer batida de porta no laboratório, por mais precauções que se tome, são coisas que facilmente são afetadas. E foi tudo feito com base no esforço de pessoas como nós, que se juntaram, e alguns com mais dinheiro, outros com menos, criaram um fundo crowdfunding, que é uma... Ah, legal! Como se fosse uma vaquinha oficial, né? E as pessoas toaram esse dinheiro e foram atrás de ajudar. Alguns foram também ajudar fisicamente lá a fazer isso acontecer. E foi muito difícil encontrar espaço em alguma universidade para entrar com os experimentos, mesmo pagando. Mas acabou se conseguindo. Esse primeiro experimento foi rodado em duas universidades, em paralelo, até para dar mais subsídio para ter uma confirmação. E outros experimentos vão vir que são mais complexos ainda. Então, se alguém tiver condições de fazer os experimentos ou de ajudar, de alguma forma, contribuindo a fazer os experimentos, a kusac.com, kusac.org. Isso. Kusac.org. Kusac.org. É uma organização não lucrativa que foi criada para rodar os experimentos. É o Centro para a Consolidação da Ciência e da Consciência. Então, a gente pode dar detalhes, quem quiser procurar. E quem quiser, vamos dizer, se a pessoa de um laboratório de física quântica trabalha nele e tem condição de fazer o experimento, fique à vontade. Mesmo que você queira desprovar que o tom está certo ou provar que o tom não está certo, faça os experimentos. É muito fácil falar isso, na verdade, ficar falando, mas o tom está se esforçando, colocando, assim, toda a carreira dele ali, né, em jogo, colocando a cara dele ali na internet como cientista. E o tom é um cara super sério, trabalhou na NASA, foi da ciência de foguetes mesmo, é um cientista seríssimo. Então, assim, ele está se dedicando muito com esse experimento. Então, apenas pessoas de fora falarem, você tem que vir fazer, no mínimo, e dar uma olhadinha no que ele está fazendo. Ele está fazendo ciência séria. Os experimentos estão descritos nesse artigo, então estão lá em detalhes. Outra coisa, tem gente que vem, vem e pergunta também, mas quem é esse cara? Ele é físico mesmo? Tem gente que acha que ele é um trambiqueiro. Tem de tudo aqui, né? Agora, assim, eu vou recomendar às pessoas que façam pesquisa. Se você entrar no site do Jornal dos Fundamentos Quânticos em inglês, porque é o único que existe, né, essa organização que publica artigos científicos, você puxar o paper do Tom, além, tem lá links no documento oficial do experimento para a biografia, de forma resumida, dos três cientistas que assinaram esse papel, porque o jornal não aceitaria alguma coisa, o jornal científico não vai aceitar um artigo sem referências, né? Então, com certeza, receberam, checaram e ainda pediram alguns ajustes, algumas informações, até que finalmente aceitaram e publicaram. Então, está publicado, aquilo é checado. Ele publicou não só o experimento, o paper do experimento, como as bios, né? As biografias dos cientistas que assinaram aquele documento e aí você, agora, o Tom trabalhou com o contratado da NASA, do Departamento de Defesa, do Exército americano. Então, assim, não são coisas. E outra coisa, né? Ele começou isso lá dos anos 70. Então, assim, não é coisas que estão... Primeiro, porque algumas delas são confidenciais, né? Então, não estão facilmente disponíveis na internet, porque são antigas e, segundo, porque não são... O trabalho dele, ele mexia com mísseis e foguetes, com simulações. Isso não é uma coisa que está disponível. Mesmo assim, eu achei um artigo da NASA, do Tom, e compartilhei no nosso site, para que as pessoas vissem que existem evidências. Não se trata de nenhum picareta. Fique tranquilo. E verifique, né? Não precisa ficar confiando em mim, tampouco. Entre no Journal of Quantum... Maravilha. ...Odations e veja o artigo On Testing the Simulation Theory, e você vai ver lá, inclusive, as biografias oficiais nesse site, do jornal científico, do Tom e dos outros cientistas envolvidos. Bem, acho que eu não quero mais me alongar nisso, mas, assim, é interessante, porque foram dúvidas que surgiram, tá? E é uma base, uma introdução, uma preparação para o Tom vir e responder as perguntas mais objetivas, ao invés dele ainda ter que explicar o que é o experimento, né? Então, vamos lá. Vamos chamar o Tom, gente. Oi! Oi, Dr. Tom! Olá, irmã. É bom estar aqui. Obrigada por colocar tudo isso para mim. Oh, obrigado por estar aqui. E o Mário estava fazendo uma pequena introdução sobre o experimento, e então, nós podemos ir para as perguntas, ok? Tudo bem. Ok. Então, pessoal, eu só estou saudando o Dr. Tom, e expliquei para ele que o Mário estava fazendo uma introdução a questão do experimento, que é o tema da nossa entrevista de hoje. Por isso que eu deixei aqui embaixo também o tema, para quem for chegando no ao vivo já vai sabendo, tá? Mas, antes, eu quero lembrar vocês que nós estamos ainda, né, com os ingressos para o simpósio, que é um evento que vai acontecer em Huntsville, no Alabama, e aqui no nosso chat vai estar passando o link. É uma oportunidade maravilhosa para você conhecer o Tom pessoalmente, outros cientistas sérios que vão estar também nesse simpósio, e lá, no palco do simpósio, o Tom vai apresentar, vai fazer a palestra dele, apresentando os resultados desses experimentos que ele fez. Então, é a primeira vez que ele vai apresentar dessa forma para o público. Tá bom? Trazer para vocês essa oportunidade, para quem estiver nos Estados Unidos, ou puder vir com facilidade, já é uma oportunidade maravilhosa, um marco, para mim é um marco na história da ciência, eu sinto isso. Ok, eu estava convidindo pessoas para o simpósio, porque é uma boa oportunidade de ver, de vocês, vocês explicando sobre o experimento, que é uma coisa que eles vão ver no simpósio. Então, eu vou fazer as perguntas, então eu tenho algumas perguntas aqui. Eu vou fazer as perguntas em português, para que as pessoas entendam, e na sequência eu vou traduzir em inglês. Ok? Ok, let's go, vamos lá. Gente, vou começar a fazer as perguntas agora em português, e na sequência eu vou traduzir em inglês para o Tom, e o Mário vai traduzir a resposta. Ok? Porque o Mário, ele tem bem conhecimento do trabalho do Tom, e fica mais fácil para ele encontrar os termos corretos, encontrar a forma mais prática e didática de explicar isso, já que ele tem feito isso já há alguns anos nas redes sociais, com grande maestria. Quero aproveitar também para deixar aqui nos comentários, o Instagram e o YouTube do Mário, divulgando o My Big Tole Brasil, que nós vamos estar lá com a nossa caravana de brasileiros, nesse evento maravilhoso, fazendo parte aí também. Então, vamos lá. Imagino que você saiba, mas a conclusão do seu primeiro experimento, dos cinco propostos, ou seja, tiveram cinco experimentos propostos, e a conclusão do primeiro já veio, e gerou muita repercussão na mídia brasileira. Foi destaque nos principais portais de internet, e até em programas de variedades de rádio e TV, sem falar nas diversas manifestações nas redes sociais. Literalmente, a teoria da simulação chegou à boca do povo. Então, aqui, essa pergunta, na verdade, antes de fazer a pergunta, é exatamente essa constatação, de que recentemente viralizou, por conta de ter saído a conclusão do primeiro dos cinco experimentos propostos pelo Tom. E não foi, assim, só canais de ciência, foi, assim, na TV, na rádio, programas até de variedades estavam falando sobre isso, vários sites falando sobre isso. Então, aqui vai a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta. Em linguagem comum, quais resultados este primeiro experimento já trouxe? Que informações você já pode tirar dele? Então, nessa pergunta, ele vai falar um pouco dos resultados que esse primeiro experimento trouxe, e quais as informações a gente pode tirar dele. Agora eu vou traduzir isso tudo que eu falei, tá bom? Para o Tom poder dar a resposta dele. Ok? Então, Tom, as you know, the result of your first experiment out of the five went via on internet, TV shows, even in regular TV shows that are not about science, just about any... Varieties. Varieties, yes. So, everybody is talking about that. And based in this, in simple terms, what results has this first experiment already brought? And what information can you derive from it? That's the first question. The first experiment was made to settle the question of whether or not a consciousness was required to see the which way data. Is the consciousness involved in it? Or does the experiment work the same whether a consciousness receives the data or not? Ok, so what we did is we set up a double-slit experiment and the detectors were detecting which way data and what I wanted to do is just unplug the final stage which which looked at the output you know, recorded basically that which way data. So, the which way data was being computed but it wasn't being saved. It wasn't being recorded. so you just pull the plug out of the last thing in line which is the recorder otherwise everything works fine. Now, the traditional physicists said, well, in that case you will have a particle distribution. You will have no um shall I say a diffraction pattern that's one way of saying it or a part of an interference pattern is another way of saying it. You get peaks and valleys and peaks and valleys it's the way an interference pattern looks. So, I said that no you'll get that you'll get that interference pattern because there is no which way data. Oh, the which way data existed but nobody ever saw it. It was terminated at the end never recorded and they said nonsense you'll just get a particle pattern. So, that was the experiment. We set it up we did exactly that. We blocked off the which way data at the end and each slit produced an interference pattern just as I predicted that it was. So, if we looked at the particles that came off of slit one and where did they hit on the screen you'll get an interference pattern. And then we looked at the particles that came through slit two and where they hit on the screen you get another interference pattern. So, that was what my prediction was. So, because there was no which way data, there was no data available for a human to look at, then we have interference patterns. And so, we did. Now, the one fly in the ointment there that makes this not a perfect test is that the two interference patterns, one that comes from slip one and one that came from slip B, are out of phase. One is 180 degrees out of phase from the other. Okay? But that is just a condition of the way the experiment was put together. It has nothing to do with basic physics. It's because of the way the which way data was collected. It was collected using entangled pairs. And when you use entangled pairs, and entangled pairs with polarization makes it even worse, but whenever you use entangled pairs, you're going to end up with this phase shift between the two slits. It's just something that's not avoided. But that is just an artifact of the way the experiment was done. The experiment could be done some other way without the entangled pairs, and then you wouldn't have that phase shift. So all of that, when you get the phase shift, that means that the interference pattern of slit one is exactly out of phase, which means peaks occur where valleys were. So you have the first pattern that looks sort of like this, and the other one is moved over just a little. Let me get my hand here. So it's like this. so one, the peaks go right between where the valleys were before. So you end up, it looks like just a big lump, which is the way a particle pattern looks. But it's not a particle pattern at all. It's two interference patterns. And the fact that you have that phase shift is only an artifact of the way that the experiment was done. if the experiment was done in some of the fashion, you wouldn't have that phase shift. So that was, you know, that was the experiment. I checked that off as a big success because what I predicted was each slit would produce an interference pattern, and it did. Okay. Thank you. Tom, as it got a little long, I will just confirm a few things if I understood right before I translate Okay. So we did a regular kind of or type of double slit experiment. And then we had equipment recording where the particles supposed to pass through in which way, both ways they could go. And that was recorded. And then we also recorded the result on the final screen, so to speak. And then when we destroyed the first set of information from where the particles passed through, then that should not affect the end result, but at the end it really affected because we end up with interference pattern because we destroyed the which-way data. That's more or less as the thing. The thing is that we let the experiment run and as the experiment ran, the result was, you know, that it was which-way data was being taken but not being recorded. So we just stopped the last part of the process, turned the recorder off, if you like, turned the thing that actually collected the data and did not collect the data. so it was detected but not collected. Okay. When that happened, it was not available for a human to see. And my theory says that a human being, if that's available for a human being to see, all right, then, you know, we know the which-way data and there will be just particle patterns. Okay. But if there's no human to see it because it was never saved, then there will be an interference pattern. Okay. And so the experiment was about whether or not a human was required to be able to see the data. And I said, yes, human is an important part of this. All the founding fathers of quantum physics said, yes, the human is an important part of this. And this experiment just verified that. it's not a matter of recording or not. It's not taking knowledge of the information. So the information don't exist. It was recorded. It was recorded? No. The way it has gone through was being checked, but it was not being recorded. Okay. Yes. So it wasn't available for anybody to look at it. Okay. I will go to Portuguese now. So I have a question of verifying if I was understanding correctly, because even we're trying to do more simple, it's a complex and I don't want to pass information without sure of understanding. So we have a experiment type dupla fenda and the verification of which of two fendas are passed as particles is being made. This normally force the result do experiment there in front to show a pattern of partícula and not a pattern of interference. So the right is gravated the middle or where passed. It doesn't gravated but meded. Some say the problem is when med and the effect. The point of tone that is based in consciousness. Conscience is a fonte. Conscience is the thing. If it is necessary someone to see a human to see the result to impact on the result final because only will be render if someone is looking. In this case the measure was being taken but not was being gravated and nobody was seeing because the partícula was seeing the partícula but was being verified not was being gravated and at the final was being gravated the result final and when we got to the result final after the experiment when you will look if the important was to measure where the particle the particle there would have the result final of the particle of is only two list and not the interfer of one when there is the so the result was the one once it was guard it was to measure the interfer the result the was of interfer or the one of the one of the one of of the interfer so it was the one of the interfer or the partícula porque apesar de medir por onde passou como não registrou essa informação não estava disponível para nenhuma consciência nenhum ser consciente, nenhum ser humano então isso foi que já mostrou pelo ponto de vista que ele está tentando demonstrar com esses experimentos que toda questão envolve a consciência então esse primeiro experimento envolvia a questão da consciência ser importante para o resultado ser onda porque isso é o que quem sabe quem vê do ponto de vista que a consciência que interfere acredita que a consciência interfere e quem vê do ponto de vista materialista que a consciência não tem participação é a medição então a medição foi feita mas não foi gravada quando foi olhar o resultado final depois de todo o experimento feito deu padrão de interferência porque mesmo medindo por que Fenda passou isso ainda como não ficou guardado a informação não existia não tinha como uma consciência tomar ciência de por qual Fenda passou então foi renderizado no final como padrão de interferência então isso foi exatamente como ele previu ele fez uma ressalva também vale constatar que tem alguns que estão dizendo porque a forma toda vez que você faz um experimento é conforme as restrições daquela sistema de medição daqueles equipamentos usados então tem algumas pessoas dizendo que tem uma interferência porque as partículas são entrelaçadas e eu não lembro exatamente agora o tema mas ele falou que assim sempre tem alguém que tem um ponto de vista se fizer um experimento de novo com outro equipamento que não tenha esse detalhe que algumas pessoas tentam usar para dizer que o resultado não veio da consciência veio de outra coisa sempre vão procurar alguma outra coisa mas fique à vontade para fazer os experimentos de outra forma e verificar ok? porque o que ele isso era a primeira ideia dele era mostrar com esse experimento que a consciência tinha um impacto então se você não tem os dados de por que lado passou você não tem acesso a essa informação como consciência no final vai ser renderizado para você quando você olha o resultado padrão de interferência e foi isso que deu ok? discussão sempre vai haver achando que foi por isso que foi por aquilo mas é para isso que existem as replicações as duplicações então quem estiver assistindo que for cientista quiser duplicar em seu próprio laboratório em sua própria universidade e fazer de outra forma ou fazer igual provar ou desprovar fique à vontade mas esse foi o primeiro resultado então assim só eu fazendo o papel aqui do povo que não entende tão tecnicamente mas vamos ver o que a gente pode pegar para uma compreensão de resultado mais simples seria o da dupla fenda um experimento bem popular a gente geralmente as pessoas não conhecem as nuances mais científicas mas digamos assim que o resultado dele ou o estranho da dupla fenda é que o observador parece afetar o resultado final do comportamento da partícula como onda ou partícula então seria esse experimento do Tom um experimento parecido com o da dupla fenda ou o próprio em si da dupla fenda refeito de outra forma não ele é usa os mesmos princípios básicos mas tem um equipamento moderno lá que divide você quando incide uma partícula ela divide em duas e passa por dois lugares acompanha então tem os equipamentos mais modernos mas no final a questão é justamente essa passar pela pela dupla fenda uma partícula por vez e incidir lá no final num anteparo em padrão de partícula matéria ou em padrão de onda que é o interferência só que você tem esse medidor esses medidores que estão observando por assim dizer e medindo se a partícula passou por um lado ou passou pelo outro e registrando normalmente você registraria se você registrar e você for lá e olhar por onde ela passou quando você for olhar o outro vai estar lá como partícula em vez de como então assim o experimento é mais ou menos o mesmo só que a questão é feita dessa forma ele não registrou ele mediu por onde passou mas não registrou e aí não ficou informação guardada então você quando vai olhar o resultado final não tem como relacionar mas você mediu então se o problema fosse a medição e não a consciência porque a maioria do cientista radical materialista ele vai dizer que foi a medição que atrapalhou e não a consciência por assim dizer não a consciência que afetou no caso então é esse o esforço aí de mostrar que a questão não é se tem medição ou não é mostrar que o tema é o fato de ter a tomada de conhecimento do resultado pela consciência é que impacta o resultado porque aquilo está sendo renderizado para quem está tomando conhecimento as coisas são renderizadas à medida da necessidade dentro desse raciocínio da teoria da simulação da realidade virtual ok? ok muito bom we will go to the next question em linguagem desculpa muitas pessoas tanto leigas quanto ligadas à ciência não acreditam que seja possível obter evidências se a realidade for realmente virtual isso tem alguma relação com o fato de ainda estarem no paradigma materialista então essa pergunta é sobre o paradigma materialista e por que algumas pessoas não acreditam ser possível ter evidências ou provas de que vivemos numa simulação vou traduzir agora para o Tom ok? So Tom many people both lay persons and those connected to science do not believe it is possible to obtain any evidence if reality is indeed virtual does this have anything to do with the fact that they are still within the materialist paradigm? yes it does have some connection the what they are saying is that if you had a perfect virtual reality with every aspect of it perfectly done then if you were inside the virtual reality it would be impossible to tell that you were inside a virtual reality and that is probably true but that's not the nature of the virtual reality we have the virtual reality we have is a bit different it is not perfect it has its what shall we saw it it has its its cracks where you can see that indeed reality is information based it's not material based and that double slit experiment was one of those cracks and the other experiments I have are also another one of those cracks where you can see the difference and you see in the double slit experiment you put particles you shoot particles one at a time toward two slits so one at a time they go through one slit or the other now a materialist would have to say that each one of those particles will just land on the screen behind the slit that it went through because as Newton told us things travel in straight lines unless acted on by some force well there is no force so they just travel in straight lines but that didn't happen what happened was those particles arranged themselves in what we were familiar with which was an interference pattern of two waves but there was no waves that was just particles you see so here we have the reality that it does something unexpected according to a materialist the particles will always if you send them one at a time pile up behind the slit they go through period the end there is no other possibility yet that didn't happen all right so what that means is that this is not a material based reality the material based viewpoint cannot explain the results of the experiment it fails now the virtual reality does explain how that works and why it works so it succeeds ok very good o Tom está dizendo aqui o seguinte com relação a essa pergunta que se a realidade virtual fosse uma realidade perfeita até o último detalhe a gente realmente de dentro não teria como verificar isso mas que ela não é perfeita ela é feita com determinadas bases com determinados mecanismos e ela tem algumas fendas algumas trincas nela por onde você pode uns glitz na matrix né então tem uma ela como não é perfeita ela tem alguns buracos por onde você pode chegar nessas evidências então é por isso que ele está dizendo que ele acredita que ele pode estar trabalhando com esses experimentos nessas fendas nessas trincas da realidade onde ele acredita que a gente pode chegar a isso e uma delas obviamente é o próprio experimento da dupla fenda desde o original então ele explica o seguinte numa visão completamente materialista que é a básica que o pessoal gostaria que as coisas fossem e que ficou chocado quando saíram os resultados dos primeiros experimentos é que se você está tirando uma partícula por vez ela passe por um dos buracos e vai bater atrás dos buracos então se você depois de mandar centenas dezenas e milhares de partículas vai formar duas listas atrás dos buracos das fendas ok isso seria o esperado do ponto de vista materialista ok se você tirar bolinhas de trens elas vão em linha reta e o sem interferência estear na expectativa era que as partículas também fizessem isso só que aí já mostra o primeiro crack a primeira trinca da coisa não funciona assim apesar de você atirar uma partícula por vez ela dá um jeito dentro da explicação eles têm que encontrar do ponto de vista materialista uma explicação macarrônica por assim dizer para dizer que a partícula única atirada uma por vez deu um jeito de passar como informação como nuvem como estatística e interferir a informação uma com a outra e depois fazer um padrão de interferência lá no final então aí já está num crack por exemplo num bug da matriz por exemplo é um crack por onde você numa situação extrema limítrofe você consegue perceber essas coisas e é isto que ele está trabalhando com esses experimentos pegando várias dessas situações limítrofes e usando esses buracos da matriz por assim dizer esses buracos do sistema de funcionamento da realidade que é virtual para mostrar evidências de que ela é virtual e isso acontece no limite não acontece com um caminhão na rua você não tem um caminhão entrando numa rua à direita e na esquerda ao mesmo tempo que nem o gato do Scrodinger que é um experimento mental só o que você acaba tendo é que assim as coisas são ondas e a realidade faz isso de forma inesperada ninguém esperava que a realidade fosse mostrar um padrão de interferência um padrão de onda para quando você atira uma partícula por vez você está tirando várias juntas tudo bem que elas tenham uma chance de se interferir mas uma por vez não deveria existir então nós estamos trabalhando no limite da definição da realidade e ela tem craques ali que estão disponíveis para ser usados por estes experimentos cada experimento explora uma oportunidade de uma janela dessas ok ok então então com base nessa resposta é de que essa simulação tem os seus glitz os seus a falha na matrix ou buracos janelas brechas limites isso porque não é um sistema perfeito é isso que o doutor está falando é um sistema em expansão em evolução então até o próprio sistema está se aperfeiçoando cada vez mais ok é mas também tem um aspecto de que veja o sistema para você chegar num ponto de consciência a questionar esse tipo de coisa você também precisa ter dado uns passos além e começar a perceber essas coisas então ele está falando que ela não é feita de forma perfeita mas isso talvez também tenha um motivo intencional para que a gente possa num determinado ponto da nossa evolução chegar fato é que o buraco está lá eu não acredito que seja por uma falha apesar de que a fonte também está em evolução dentro dessa teoria essa fonte de consciência que cria simulação ela está em evolução ela pode até eventualmente criar uma realidade mais perfeita mas ela não está criando essa realidade com a intenção de que você nunca saia dela a gente vem e volta ela é o suficiente para você fazer o seu caminho de evolução mas aí a gente já sai da física e entra para a metafísica exato inclusive eu super recomendo você que está se interessando nesse assunto tem que ler tem que ler a trilogia My Big Toe que é sensacional tem que ler a trilogia porque faz muito sentido quando você lê você vê assim faz sentido e eu vejo que esse glitch essas janelas acontecem até coisas surreais que acontecem e que não tem explicação científica médica nada todo mundo tem alguma coisa aí você vai me dizer coisa da tua mente ou algo assim do tipo Mário dá uma verificada no teu microfone se ele não está batendo na sua roupa tá ou está fazendo uma interferência está causando padrão de interferência tá bom vou evitar que a gesticulação porque o cabo está por aqui tá bom ok eu acho que eu não posso nem respirar é porque você está cheio de de roupa aí aí às vezes né agarra ok let's go to the next question como os próximos então pessoal vamos lá próxima pergunta como os próximos experimentos ajudarão como a comunidade científica pode contribuir e qual seria o seu papel caso admitam a possibilidade de a realidade ser virtual então vamos lá so next question is how will the next experiment help how can the scientific community contribute and what would be their role if they admit the possibility of reality being virtual well the next experiment will help by producing another one of those glitches another one of those special spaces where where materialism fails to answer the question it will be different than the double slit experiment it'll be one in which the experimenter maybe I should quit here and let Mario you want to catch up with this Mario we want to do it in pieces activate the sound because I couldn't get rid of the glitches of the sound so I turned it down ok what what he saying is that he is planning to explore this kind of glitches different ones with this new sorry o que ele está dizendo é que ele pretende explorar aproveitando que existem esses cracks essas janelas oportunidades onde aquilo não funciona de acordo com o panorama geral como esperado esses bugs ou como queira colocar ele vai explorar outros que ele enxerga que são possíveis de existir e produzir evidências além deste que ele fez com o primeiro experimento então ele pretende buscar com cada experimento diferente outros espaços onde apareçam esses defeitos na matriz que ajudem a evidenciar a realidade virtual ok ok now my second experiment will allow the experimenter to predict how a radioactive element will decay in other words the direction in which the particle that is shot out when radioactive decay happens the direction that particle will go now that is impossible because when radioactive elements decay the particle comes out in a random direction so my experiment will allow the experimenter to predict how that atom will decay how that particle will come out now he does that well I'll stop here you can go that bar ok então o próximo experimento ele pretende usar a questão das partículas radioativas então a partícula tem uma emissão uma partícula radioativa um elemento radioativo emite partículas de uma forma aleatória ou estatística não é algo que possa ser previsto ele vai sair aleatoriamente numa direção ou na outra com mais tempo ou com menos tempo com maior ou menor probabilidade é assim que se pode prever não se pode ter certeza e ele vai fazer um setup uma montagem de experimento onde ele vai ter a possibilidade de verificar em que direção foi que saiu a partícula e ele vai fazer a predição e deveria ser impossível ele poder prever e acertar em que direção que essas partículas saíram foram emitidas por este elemento radioativo então ele vai explorar essa possibilidade do conhecimento dele do entendimento do funcionamento como realidade virtual para fazer predições que seriam impossíveis de fazer e caso ele acerte e seguidamente demonstra que tem um buraco ali então ele vai continuar explicando ok o conhecimento o conhecimento vai causar realidade para se rearranger para adicionar aquele conhecimento que não pode acontecer em uma realidade material que pode acontecer em uma realidade virtual então ele vai fazer alguma coisa que seria impossível de fazer se fosse uma realidade material então quem considera a realidade como sendo material vai dizer que ele não vai conseguir fazer isso porque seria impossível é fazer esse tipo de previsão de prever essa direção de onde isso vai sair ele está dizendo explicando que assim isso vai ser possível de fazer porque conhecendo o funcionamento da realidade a conexão com a consciência o sistema vai ter que prover um resultado igual ao esperado em função do conhecimento da pessoa que está fazendo o experimento então vai ser feita uma alteração na realidade em função do conhecimento que esta pessoa tem adiantado de antemão de que por que lado isto vai sair e vai fazer com que o sistema adapte o resultado para bater com o que esta pessoa está dizendo então vai haver vão haver estes acertos de previsões que legal inclusive Mário gostei de um comentário aqui você esclarece a Lívia Aurora falou assim vou até botar aqui cadê um comentário um comentário Most of that question was how can science, how can physics kind of change or what can they do to support that? Well, there are several things. They could help do the experiments, you know, they have the equipment and time, but I don't expect that. But the other thing they could do is that they could look at the experiments they have in quantum physics, and most quantum physicists will, and atomic physicists will tell you, most will admit that our reality is information based. They will say that, that's accepted in physics, our reality is information based. Now all they have to do is let that follow the logic of what that means. The only way our reality can be information based is that if it's computed. If it's computed, it's a virtual reality. Okay. But this is a thing difficult, because they are things caras, and sometimes the equipment are not available, much less the time to do it. But it's another way. If a person believes that things will not do well, can try to do it and show that it does, or show that it does. But the main thing that he is commenting here is the same thing. is that it is more a question of the person to do it and raciocinar by herself, to do it. Because the physics, today, of particles, it shows that particles are information. In fact, these big accelerators, he mentioned this, but they broke these particles and they didn't find material. They found what they seem to be particles, more particles, energy, space, but they don't find particles. And it's known that these particles, for example, if they are described as a wave of information cruzando a dupla fenda, interfered with this wave of information of a particle with it, this already has an admission of that the things in the base are information. So, he says that if you follow, if these people take these experiments, look for it profundly and with the mind open, they will be able to see this point of view and see that the reality virtual, explain all the difficulties that they have in explaining this with a material material. Ok? So, it's it. Ok? Ok. Ok. So, May, you want to say something? Don... Ah, ok. I thought it was interesting because the explanation of one of these experiments that Tom just could talk about this prevision, right? I wanted to show you that he could do a prevision and acertar. In fact, trocando miúdos, falando de uma forma mais simples. So, someone commented here, he will co-criar. Is it more or less this? Like, he was able to... Because we know that Tom can access things impressive with a consciousness, right? And to access the future provable, which is something that he does, with a consciousness. And then, to know what has the most probability of, let's say, to manifest or to be the result that will appear in, entre aspas, the matter. Yeah. It is a... I would say that it is a co-criation, in some way, right? The word caberia, because he is forcing a result. As he said, in terms of the previous knowledge of the mechanism of functioning, he can say that it will have to go from this side or from that side. And then, the system, as he did this prevision, and knows why, the system will have to, in some way, to be able to do it. So, he is doing that with the system force a emission of a radioactive particle. He is co-criing this particle, this emission. Okay? So, in some way, the word is not scientific. And scientists get horrorized. But this makes total sense. We have influence in reality, even because the reality is made by consciousness. And we are what we are, what we take. It's why our participation in experiments has impact, because we are conscious. So, we are renderizing the reality that we are presenciating. It is being renderized, pontally, under demand, for the observer. It's why it renderizes. It's why the particle collapse, so to say. Yes. So, it makes sense. So, if, in the case of Tom, he uses more this word, renderization, right? It's when something, a information that would be, let's say, invisible to the eyes, it's renderized to the way visible. Exactly like we are transmiting here. Everything that is captured from image and sound of us three is converted into zeros and ones, in a certain sequence of codification, both for image and post-tom. And it's enviado pelo Ether. It goes through cables, through satellites, and it reaches to all people. In each equipment, it is decoded, it is renderized on the screen and on the screen of each one. So, the reality occurs the same way. This is the technique for this computational part, renderization. Yes. That cool. That beautiful. So, let's go. We have the last question here, Mário. From Dr. Tom. So, Tom, I'm going to go for the last question that we have here in our script. Finalmente, como tudo isso pode impactar e ajudar a vida do cidadão comum? O pensamento mais simples que vem à mente das pessoas é que se a realidade não é real, não vale mais a pena se preocupar com mais nada. Seria isso mesmo? Então, vamos lá. Ok. Essa é bem clássica, né, Mário? Quando as pessoas ouvem que a realidade é uma simulação ou não é real, aí as pessoas dizem, ah, então quer dizer que nada importa. Enfim, vamos perguntar isso para o Dr. Tom Kimber. Ok. Finally, how will all this impact and help the life of the average person? The simplest thought that comes to people's minds is to people's minds. If this reality is not real, then there is no point in worrying about anything. Is that really the case? No, actually, the case is just the opposite. Once you understand the nature of this virtual reality, the virtual reality is computed by an information system called consciousness. That's what consciousness is. It is an information system. It takes in information and it processes that information, comes to conclusions based on that information, makes choices. So my simple definition of consciousness is just awareness with a choice. Awareness with a choice. Awareness with a choice. Now, this consciousness system evolves by lowering its entropy. I've gone pretty far for Mario to try to fall. Why don't I quit here and let Mario try to do that much? Ok. I'll do it. One of the points of the theory of Tom is that this consciousness fundamental, this that generates this type of reality, that interacts with us, and gives us the opportunity to be individuals, also experiencing this reality, it's a system of information. It's a system that works with information. And the definition the most simple for consciousness, for what we, including, are also, is awareness with a choice. It's perception or consciousness with a choice. Ok? So, what consciousness does is perceive opportunities, options, and make choices, and follow the development of it. So, we know that the consciousness system evolves towards lower entropy. We also know the consciousness system is made up of many pieces of consciousness, like May and Mario and myself and all the listeners. So, it is a social system. In a social system, the way, the only way to lower entropy, which is what the consciousness system must do, is through cooperation. cooperation. Caring. Collaboration. Collaboration. Sharing. Working together. Okay? Love. So, it turns out that that old saying... Mario, you are listening to Tom? Yeah. So, it turns out that old saying... We are all one, and love is the answer, is actually true from a scientific viewpoint. Yes. Yes. Go ahead and catch up to me there, Mario. Yeah. 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 Okay. the system, one thing important that he said, that I lost in the first part, is the question of the entropy, right? So, this consciousness makes choices and evolves by the way of your entropy. The entropy, the entropy, it means to improve the quality of the organization da sua informação. E isso tem outras implicações que ele fala a seguir. Então eu esqueci de mencionar que a consciência que faz escolhas, ela evolui baixando a sua entropia. Então, o sistema maior de consciência procura baixar a sua entropia, assim como as suas partes. Nós somos partes, ele citou que eu, Mário, Tom, a May, todos que estão nos assistindo, somos uma parte deste sistema de consciência. Então nós temos a nossa própria autoconsciência, mas somos uma parte do todo desse sistema. E sistemas, estamos dentro de um sistema social, nós estamos mergulhados, somos consciência, estamos mergulhados numa rede internet de consciência gigantesca e com vários outros, interagindo com outras consciências. E mesmo aqui neste ambiente virtual, nós estamos interagindo, é um sistema social. Por sistema social, quer dizer que é um sistema interativo, nós não estamos aqui sozinhos, nós não vivemos em cavernas individuais, nós vivemos num ambiente coletivo, onde a gente está em cidades, em redondezas, em bairros, em prédios e num mundo com oito bilhões de habitantes. E uma parte gigantesca da nossa oportunidade de evolução é aprender a interagir uns com os outros. Por isso que ele chama de uma realidade social, ok? Não é uma realidade de isolamento. Então, uma realidade social, ela evolui, ela baixa a entropia dela, aprendendo a trabalhar com colaboração, com carinho, com cuidado, com se preocupar com o outro, com amor. Então, são duas coisas que ele acabou dizendo, que acabam confirmando alguma forma de explicações mais antigas, dizendo que nós somos todos um, e nós estamos trabalhando para chegar nessa conclusão experiencial, porque não adianta saber, é algo que tem que experimentar, perceber, compreender, e nós somos todos um, estamos caminhando na direção do amor. O ideal seria que, se já fôssemos, seria uma maravilha, mas estamos caminhando, avançando nessa direção, essa é a direção da evolução da consciência. Faltou alguma coisa, May? Acho que não, né? Acho que é ótimo. E acrescentaria apenas um comentário, que para entendermos que todos somos um, a gente precisa estar na perspectiva de quem somos. Somos uma consciência, que é a nossa energia. Somos os indivíduos, não somos a cor, não somos o sexo, não somos a idade, nós somos a consciência pilotando esse avatar. Tom, please. So, it's just the opposite of its virtual reality, so I can do whatever I want. This is a virtual reality as a schoolhouse for individuated units of consciousness, you and I and the rest of us, to lower our entropy. We do that because that is the purpose of consciousness and we are consciousness. So, it is very important if you want to level up in this virtual reality, you have to become love, you have to become more caring, more cooperative, more helpful to others, less self-centered. That's how you level up. If you just wander around in the playing field totally clueless of what the game is, you won't level up and your life will be full of stress and unhappiness and misery and pain. So, which would you rather have? The joy of leveling up or the pain of being clueless? Yeah. Fair of course, Tom. Okay. Então, essa questão não existe essa questão de não ser útil, não ser real. É muito pelo contrário. Isso aqui, na verdade, funciona com entender isso é o que vai te levar a ir atrás do que realmente é importante para você e não ficar perdendo tempo e batendo cabeça por aí sem noção. Você quer ser sem noção do jogo, não é, Mário? Você quer ser sem noção do jogo e não saber jogar e por isso sofrer ou você quer saber como jogar o jogo da vida, evoluir, crescer na direção do amor, baixar a entropia e ser feliz. a melhor qualidade de vida. A escola, então, isso é uma escola. Se a gente compreender que isso é uma escola, para quem? Para o personagem? Para o avatar? Não. Para a consciência que nós somos para aquilo que está aqui pilotando esse avatar, falando, e o objetivo de melhorar, otimizar, ou seja, ser menos egoísta, ter menos, ter uma entropia mais baixa, ser mais amoroso. Essa é a direção. E o oposto disso, o medo, o caos, a insegurança, o estresse, tudo isso vem da nossa ignorância do jogo, do que nós somos, de como essa realidade funciona, e a gente acaba gerando sofrimento. Então, o fato da gente conhecer mais, procurar compreender isso e compreender o que somos, o que estamos fazendo, qual é o nosso propósito, isso tem uma chance de melhorar a nossa qualidade de vida enormemente. Agora, hoje em dia, pensando que você é matéria, que a sua mente é um acidente da natureza e que você só está aqui por conta do mundo material, isso trabalha contra você. E essa divulgação, essa experimentação de mostrar que a realidade é virtual e que nós somos os pilotos, por consequência, nós não somos os bonecos, somos os pilotos, forma de dizer, isso muda completamente e defigura as coisas. vai te trazer e o que você prefere? Andar por aí batendo cabeça, ignorando o que está se passando aqui, sem a menor pista e sofrer porque ele está batendo cabeça ou compreender, evoluir e ter uma condição de ser mais feliz, como a May falou. uma coisa que você prefere a fazer que você tem a nature de ser 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 will create an ethic of that particular reality materialism the ethic generated by materialism is control power and force basically we reach into our material world and take what we can take and we use it for our benefit that's the nature of the ethic of a material reality now the ethic in a in this particular virtual reality is the ethic of caring helping and cooperating now you see what it's like to live in an ethic of control power force it's pretty dysfunctional for the most people it's actually dysfunctional for all the people but living in a reality that is about caring and cooperation and helping wouldn't that be nice and that will help that transition will help as we humans change our understanding that we're not living in a material reality that we are living in a virtual reality computed by consciousness so the answer to the question is how will that affect the average human it'll affect the average human tremendously it will change the nature of our reality completely the nature of interaction of people to people we the people will become a kinder gentler humanity just by shifting our understanding of the reality that we're in ok essa é grande e profunda tá então espero me por favor me complete se eu perder alguma coisa aqui então a natureza o que muda e o que é importante de tudo isso que vai ter a impacto e final para vida de cada pessoa no dia a dia é a mudança da da ética da realidade então assim em função dos parâmetros que você parte para criar sua ética de realidade ela é de um jeito ok e a nossa a gente conhece e ele fala com muita propriedade disso essa ética materialista que nos trouxe até aqui que domina 90 por cento da ciência e da sociedade ela 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 é uma ética de controle poder e força ou seja quem fala mais grosso e tem força para backup a isso para garantir leva a parada isso é totalmente desfuncional para todo mundo inclusive para pessoa que tem essa esse controle esse poder essa força ela vai sentindo justificada indo também na direção errada para ela e para os outros e todo mundo sofre com isso e tudo isso tem origem nessa ética de essa ética de poder controle força tem o base na na questão do materialismo porque você não acredita que existe nada você não acredita que é nada é só isso mesmo então seja o que deus quiser né o coitado deus nem tem nada a ver com isso né então é forma de expressão e aí a a se a gente perceber que este modelo de realidade virtual criado pela consciência fundamental é com esse objetivo de evolução de redução da entropia isso muda a amar a gente obtendo evidência disso há outros cientistas confirmando isso trazendo isso à tona isso tem uma chance de começar uma mudança na ética da nossa sociedade porque nós vamos perceber que a realidade é informacional é uma simulação e é uma escola e nosso objetivo é crescer a consciência que nós somos e não crescer o corpo com qualquer tipo de coisa específica o avatar a gente tem que providenciar a sobrevivência dele e fazer o melhor uso dele para a nossa consciência para o ser que nós realmente somos isso vai tirar a gente dessa sociedade desfuncional de poder controle e força e vai nos levar numa transição numa direção positiva numa direção linda que é a gente é caminhar os humanos indo na direção dessa questão da consciência da realidade virtual e do amor que é uma direção não quer dizer que vai ficar uma sociedade amorosa instantaneamente mas mais pessoas vão estar tomando conhecimento do que realmente estão e vão começar a extrair conclusões disso e perceber que nós estamos aqui apenas passando o tempo e jogando um videogame para simplesmente ser bruto e estúpido uns com os outros ok palavras linhas tá mas forma de descrever mei não sei se perdi alguma coisa muito bom mas é exatamente isso você falou bem muito bem essa diferença né muito bom tá bom want to add something or want to try a different thing ok one last comment and that is that this paradigm shift that i'm speaking about changing our understanding of our reality to from materialism to one of a virtual reality computed by consciousness this is the scientific paradigm shift that science has been waiting for the last hundred years since the initiation of quantum mechanics of quantum mechanics when the founding fathers of quantum mechanics you know said as much but materialism finally uh you know did the men they got buried with materialism but basically this is that scientific paradigm shift but it is such a a big paradigm shift that most people cannot wrap their minds around it or cannot you know step through a paradigm shift this big it's much bigger than the shift from we're the center of the world to we're not even the center of our solar system much bigger than the paradigm shift from the flat earth to the round earth much bigger than all the paradigm shifts we've seen in the past this is a much bigger one but this one will deliver us to the place we need to go most it's better science from this paradigm shift you can derive a more general physics and you can also derive an understanding of subjective reality as well as the objective reality and solve all the outstanding paradoxes in science without adding a single new paradox only one assumption and that is consciousness exists ok let me try it so he is talking about the big change of paradigm which is something important to add to this line what will impact us and what will change what will change us is that people want to perceive the the size of the paradigm shift that is this change of paradigm that would change us from this paradigm shift that would change us from this paradigm shift into which a reality is material and is in control of power and force this model in which it is a virtual reality computada by a consciousness-fonte cem anos se passaram desde que os físicos quânticos os criadores lá atrás no início do século anterior tiveram todas essas ideias, fizeram todos esses experimentos eles tinham uma grande pista todos os grandes pensadores mostraram que tinham algum pensamento sobre a questão do impacto da consciência, eles só não sabiam qual era, mas sabiam que a consciência era importante e no final, os que vieram depois desviaram a ciência para o lado do materialismo porque não conseguiram encontrar nenhuma resposta que fizesse sentido e essa mudança é gigantesca, ela é enorme nós estamos maior do que quando vamos dizer, deixamos antigamente, no passado se via a Terra como o centro do universo e aí se descobriu que a Terra não era o centro do universo, ela não era nem o centro do nosso sistema solar, que tampouco era o centro da nossa galáxia e muito menos do universo, isso foi uma mudança grande foi quando percebemos que a Terra não era plana e a Terra era esférica ok? então essas mudanças são pequenas comparadas com a possibilidade de mudança que esse novo paradigma da realidade como sendo virtual rodada, computada pela consciência, por uma consciência fundamental, vai causar ok? e a maioria das pessoas não consegue nem ter uma chance de vislumbrar isso mas é uma mudança significativa, é algo tremendo e histórico isso aí também vai permitir que a gente consiga fazer com isso melhor ciência porque nós vamos estar melhor equipados com as hipóteses corretas vamos ter condições de fazer uma física melhor porque a física hoje está tentando trabalhar partindo de um paradigma incorreto partindo de hipóteses básicas incorretas e não consegue chegar a soluções ela tenta N teorias as cordas e um monte de coisa mas nenhuma delas conseguiu fechar o círculo porque está partindo de um pressuposto materialista e esse pressuposto da realidade virtual computada pela consciência vai mudar tudo isso então é uma mudança de paradoxo com impacto gigantesco e tudo isso baseado apenas na simples ideia dessa hipótese fundamental de que a consciência existe e é ela que gera tudo isso foi isso muito bom muito bom muito bom quer ver, May se tem alguma pergunta interessante que surgiu aí para a gente complementar alguma coisa ok tá então she's going to check because she's alone today she's going to check if there is some question that can be also added from the public ok tem uma na verdade aqui, Mario tem um comentário que o Marcos fez sobre o tom a expressão dele e tudo mais que eu também tenho essa curiosidade que é essa mudança de paradigma ela causa essa expressão mais calma de quais ele transmite no olhar dele na fala ok Tom the person is questioning because this person is perceiving in your face in your expression in your way to communicate that you are in a different paradigm ok and this person is asking if this kind of paradigm shift has the impact to take us there if to help cause this kind of thing to be more calm yes yes it does it will change you it will change you absolutely you will learn to be more it's the word you will learn to understand things and see things from a bigger picture many things that are not clear to you now will become clear you will find peace you will find tranquility joy and happiness when you understand this and begin to live it but just understanding it is not enough if you just understand it you can only talk about it you have to live it but if you live it it will change your life completely there will be no more negativity in your life ok the answer is yes ok this paradigm shift with it with this change this change will have impact in this direction just because it leads to a new way to see things coisas, ok? E que isso apenas começa pelo lado intelectual, porque essa mudança de paradigma, ela vai vir primeiro do externo, com esse reconhecimento de que a situação mudou e que as coisas funcionam de outra forma. E aí, a gente não apenas vai ter que saber e compreender isso intelectualmente, mas vai começar a ter que viver isso no nosso dia a dia e essa experimentação, essa vivência diária desse novo paradigma, saindo do paradigma atual de poder controle e força, indo na direção de um paradigma mais simpático, mais carinhoso, mais agradável, que compreende melhor a bigger picture, a visão ampla. A melhor tradução disso é assim, é como você está olhando do meio da floresta e perdido no meio das folhas e você está de cima de uma montanha, vendo toda a floresta e a cidade lá no fundo atrás em determinada direção e pegando suas coordenadas. Aquele problema que você tem, esse bigger picture, essa visão ampla, ela é dentro desse novo paradigma, primeiro a compreensão começa de uma forma intelectual e aí você vai se aprofundando e tem que fazer um caminho interior, tem que vivenciar isso, começar a praticar, experimentar e isso é que vai trazer esse impacto, porque nessa hora é um tema individual. mas se você tiver um suporte de uma visão externa que está suportando nessa direção, vai ser muito mais fácil fazer isso, na minha forma de ver, de você perceber que isso existe e ir atrás disso, do que numa sociedade como a que existe hoje, onde você está totalmente enganado e buscando em outra direção. Então o paradigma vai trazer a mudança do lado externo, vai trazer para você uma oportunidade de enxergar uma visão mais ampla e aí você vai ter que passar a viver o novo paradigma e praticar o que você está compreendendo porque agora você está entendendo, por exemplo uma coisa simples, se você é consciência você não é o corpo, não é o corpo não é a sua cor, não é a sua idade não é o seu nome você é aquilo que fundamentalmente está pilotando que não tem nenhuma dessas características então, por exemplo, um racismo seria uma coisa absurda vou pensar, que tipo de racismo se eu não sou o ser que estou experimentando eu sou a consciência que eu sou então, não é uma questão de religião mas é uma questão de profunda penetração e mudança de pontos de vista interiores, internos e isso é um impacto tremendo Bem, não sei se fui fundo suficiente sim, com certeza mudando a nossa perspectiva o nosso paradigma internamente mudando o impacto das nossas decisões ações e vivendo esse novo paradigma da nossa verdadeira identidade como consciência e não como a forma isso vai causar um impacto maravilhoso de melhora na nossa vida algo que ele comentou também foi que ele falou não vai ter mais essa negatividade e muita gente e muita gente inclusive isso foi uma coisa que eu notei quando conheci o Tom no pessoal só de assistir os vídeos dele mas pessoalmente gente é um oceano olhar para os olhos dele ali é uma paz é uma calma é uma então assim por quê? porque não não tem mais aquele ego aquele ego que é a base ali do materialismo em si acho que uma pergunta poderia ser interessante é o papel do ego com o paradigma materialista estão ligados nasceu disso ou enfim o que você acha? eu acho interessante e você complementou muito bem é uma mudança completa faz todo sentido o que você está dizendo Tom May está pensando se há alguma conexão com a questão do ego e eu acho que provavelmente é ok com a visão com a maior picture e a questão do ego que está em nosso sociedade hoje é algo que é uma coisa que faze-se e traz-se essa outra direção que não é a boa ética que a maior picture talvez traz-se o que você comentaria sobre o ego e a relação com essa maior picture e essa mudança do paradigma quando você compreende e começa a viver esse paradigma você vai encontrar que o que é o problema é o medo o que é a resposta a esse problema é o amor e você vai develop seu intuito para que é é at least as accurate e as reliable as a intellect Mostly, actually, you will develop it To be more accurate And more reliable Than your intellect And your intuition And your intellect will work together To interact Within the world and with people Rather than Going through the world Interacting only with an intellect So, yes The problem, you mentioned Ego Fear creates ego And it creates beliefs Those are the problems And I said That consciousness Is awareness with a choice If you make those choices From fear From ego From beliefs The results of those choices Will turn out to be negative If you make those choices From caring And cooperation And love The results of those choices Will turn out to be Wonderful So, you In many ways Create your own reality And a part of this This model Is that you do Modify Future probability That is your future The probabilities Of your future With your intent So, we become co-creators In this reality Ok Let's see This is It's ligated To the question That the love Is a response It's like It's like a phrase Feita But there is nothing Because it has a meaning It has a meaning It has a meaning To function That reality And it's all It all works In the direction To improve The quality Of your intuition In this You In my life Materialistic prévia de 10 anos para trás ou mais, isso para mim não cabia. Eu sou engenheiro e eu, para mim, a intuição não existia. Era a minha inteligência atuando, a minha racionalidade. Eu era bom para cada um. Então, a intuição é algo fundamental e ela trabalhando em conjunto com o raciocínio, com a razão, eles juntos vão dar muito melhor resultado. E a intuição sozinha vai dar muito melhor resultado se estiver bem desenvolvida se você trabalhá-la e torná-la numa ferramenta sólida, positiva, porque ela tem acesso a coisas que a razão não tem. A razão só tem acesso ao conhecido. E a intuição tem acesso a tudo através da consciência da fonte e do banco de informações da fonte. Então, o desenvolvimento da intuição vai fazer uma grande diferença e muito maior do que apenas o intelecto faz hoje para a maioria de nós que somos racionais apenas. Que maravilha. Isso vai nos levar a um mundo que é de pessoas que vão atuar melhor, porque quando elas estiverem atuando também com base nessa intuição desenvolvida, elas vão estar atuando melhor porque vão estar sintonizadas com as coisas mais fundamentais do que apenas aquilo que já conhecem e que têm um campo limitado. E isso tudo tem a ver com o ego também, né? Porque o medo, o ego e as crenças são o que acabam hoje, na base atual, nessa sociedade de poder, controle e força, levando para que a gente faça nossas escolhas, em vez de estar fazendo essas escolhas com a intuição, com o coração e com essa qualidade de consciência, com essa visão ampla. E você cria a sua própria realidade de muitas formas, inclusive e especialmente com a sua intenção. Então, a sua intenção está aumentando a probabilidade de eventos futuros, próximos e distantes. E você não entende, não sabe o que está acontecendo aqui, está trabalhando a partir de uma base errada, você está criando uma realidade ruim e desagradável para você e você nem tem a menor noção do que está fazendo. e todo esse tipo de conhecimento, uma vez que ele se torne mais inteligível e experiencial, vai te levar a ajudar a você mesmo a criar uma realidade melhor para você. E eu acho que é isso, né, May? Sim, com certeza. Eu fico emocionada quando o Tom fala nessa parte dos ensinamentos do Tom, eu fico bem emocionada. É a parte que toca muito forte, assim, quando ele fala em relação ao ego, quando ele fala em relação a crescer, a qualidade da consciência em direção ao amor, diminuir a entropia. Eu acho todo sentido, muito, muito bom. Eu queria fazer um complemento importante aqui, depois podemos confirmar com ele, mas eu gostaria de deixar de antemão, porque eu conheço o Tom a essa altura há dez anos, né, desde que eu comecei a tradução da trilogia de livros dele, e essa questão do ego, tá? Porque tem muita gente que acaba sendo incomodada quando surge uma ideia como essa, por conta de ser uma ideia inovadora e de não ser a própria pessoa que a teve, né? Então tem um monte de pessoas que não tiveram essa ideia, não tiveram essa experiência e não vieram com essa ideia. E aí começa aquela batalha de egos, né? Do ponto de vista de quem está vendo essa nova ideia. Então eu peço pra você que você anule por enquanto isso e tenha certeza de uma coisa, o Tom não está aqui pra provar que está certo em nada. Ele está fazendo esses experimentos pra ajudar a trazer evidências que ajudem a criar uma mudança positiva de paradigma pra nossa sociedade, pro ser humano individual, pro indivíduo, pra consciência que nós realmente somos. Ele não está aqui competindo com nenhum outro cientista, nenhum outro pensador pra dizer que a ideia dele é melhor do que a de ninguém, ok? Absolutamente não é isso. Fique à vontade, porque aí não vai encontrar quórum nessa discussão com ele, porque ele não está aí. Ele está abrindo as informações, trazendo os dados dos experimentos, propondo os experimentos, propondo as conclusões, pra que cada um analise, cheque, verifique, seja cientista formalmente, seja físico, seja um filósofo, seja quem for, analise e chegue a essas conclusões por si mesmo. A proposta aqui é que a mudança de paradigma acabe acertando o nosso lado de dentro e que a partir desse lado de dentro a gente faça individualmente essa mudança que o mundo precisa. Então não existe nenhuma questão de competição por teorias estarem certas ou erradas. Ele está propondo algo e está pedindo que seja avaliado de uma forma tranquila, equilibrada e racional até, inclusive intuitiva, como quiser, mas que avalie e verifique se tem fundamento, em vez de simplesmente partir pra contestação, porque a pessoa acredita que esta ou aquela outra ideia seja melhor, ok? Não é o caso aqui, né? É uma mudança fundamental partindo de uma expectativa positiva. Bem, posso fazer uma outra pergunta para ele aqui? Sim, Tom. Tom, é a minha compreensão que nós temos agora, começando em setembro de 29, o Symposium, a porta para o futuro, a unificação da ciência e da consciência, e nós temos muitos participantes, muitos, ok? Ciências, bons mentes, boa consciência, expandido de consciência, de alguma forma, trazendo a mensagem de importância em diferentes formas, de diferentes sources, de diferentes razões, de diferentes razões, de diferentes intuitões, mas chegando ao mesmo lugar que a consciência é um fato importante importante. E nós vamos ter isso em Huntersville, em setembro, no fim de setembro, esse Symposium. E é minha compreensão que você vai fazer algo, e também, em link com David Chartrand, que está ajudando você com os experimentos que estão realizados, e você e ele estarão lá, e explicar isso em mais detalhes, qualquer detalhe, qualquer pergunta que possam ter. Esse é um dos pontos, não é o único, claro, o objetivo é manter o paradigma, mas os experimentos serão discutidos para algum nível. Am I certo? Sim, sim, sim. É um dos pontos, um, um, que venha lá, e, um, como muitas Symposiums, há muito espaço para perguntas. Há quase muito espaço para perguntas quanto para os speakers para falar, então, isso vai ser um muito interagido tipo de Symposium, não só para ouvir os speakers, mas para interagir com os speakers, question os speakers, learn from each other we have a group of people there who have come to more or less supportive and common conclusions but they've done it from completely different viewpoints completely different viewpoints they started at completely different places followed different paths but they come to a similar space and most of them will agree with me that consciousness is fundamental and from consciousness all else you know follows but this is also science I'm a physicist I'm a scientist what I'm talking about is better science a more general physics a better understanding eliminating most of the paradoxes that we have now this paradox about how quantum physics works what is what is actually happening when that probability distribution collapses to a physical particle you know that's kind of the the mysticism floating around inside of quantum physics it's a big question a big paradox but this model explains that exactly what's happening and quantum physics then becomes a what a an intuitive science just like all the rest of science rather than the counterintuitive weird science that you know physicists look at now it's this paradigm shift is a scientific paradigm but it's a it's a paradigm that covers everything this theory of reality is a theory of everything and that means it's a theory of the objective world science physics biology social science and so on but it's also a theory of the subjective world why you are how you are what does it mean to grow up what does it mean to you know develop your intuitive side what does that entail so it's an actual theory of everything and it answers questions about everything fundamental so if there's anything that's fundamental then this should answer it actually I came to these conclusions about a decade ago but I didn't present this as a theory of everything then so much as I am now because it took me about a decade to make sure that this wasn't just a theory but it was the theory and I've come to the conclusion over a decade that there isn't any other way to get to where we need to go as far as advancing science and advancing culturally and personally so this is it it's all logical it's all science and in fact there's a couple of things I say very often and one of them is it's not your truth until it's your experience so you have to have you have to live it you have to experience it it's not an intellectual process it's a it's a living process and two I caution people to be very to not believe I'll get the word here in a second not to believe anything belief is also the enemy believe nothing there's no belief involved with this matter of fact belief is to be discarded you you must be help me with the word here skeptical skeptical that is the word I'm looking for skepticism is absolutely necessary skeptical of everything and the person you need to be most skeptical about is yourself because everything that you believe you do not see as a belief you think you have no beliefs or very few because every belief you have you see as a fact and that misleads you terribly so we need to be skeptical of ourselves of our facts and go back to first principles and start from there and we can understand this new reality very clearly once you get the new paradigm everything makes sense even your relationships make more sense because understanding the subjective part of life so this is science not not social science it's just real science except real science now has finally converged such that consciousness and science all become one thing they're not against each other philosophy and physics all become part of one bigger understanding not competitive not contrary to each other so it's the path forward I've found no other possibility ok good luck he está falando começou com aquela frase que a gente já sabe considera a frase fundamental também que é a consciência é fundamental ok nem podia ser diferente estamos partindo em uma teoria na qual ela é baseada em consciência a consciência cria tudo mais com informação de uma forma virtual ou seja zeros e uns vão tendo codificações significadas e vão tomando forma de realidade perceptível então a consciência cria tudo para quem para que a consciência perceba quem é a consciência eu você e todos nós ok todos interagindo em cada nível de realidade existente isso é sobre melhor ciência é sobre eliminar os paradoxos esse esforço da Maibigdou ele comentou lá que vamos dizer 10 anos atrás ele já estava com isso rodando faz algum tempo mas ele ainda não tinha conseguido verificar se aquilo resolvia todos os paradoxos porque a ciência com várias teorias acabou gerando vários paradoxos que ficaram sem explicações um deles por exemplo para citar um é o as partículas que estão entre relaçadas que não obedecem a velocidade da luz isso é um paradoxo o experimento da dupla fenda deveria ser matéria e não funciona como onda e depende se alguém está observando o resultado da medição funciona como interferência como onda como partícula então isso é outro paradoxo esta teoria não conversa com aquela por causa desse paradoxo por causa do outro ele esteve investigando ao longo de todos esses anos se estas ideias dele que começaram como uma teoria da consciência resolviam esses paradoxos do mundo objetivo da ciência objetiva e se você considerar a realidade como sendo virtual gerada computada por uma consciência ele efetivamente não sobra nenhum paradoxo que não consiga ser explicado até com bastante facilidade por este modelo de teoria o colapso acaba sendo explicado o colapso da onda porque hoje em dia você fala colapso de onda é alguma coisa uma palavra para rotular alguma coisa que você não sabe o que é alguma coisa está lá que é tipo informação e que se comporta como onda e de repente colapsa e passa a se comportar como matéria então é uma descrição para um processo de renderização enquanto você não estava olhando a tela não estava te mostrando enquanto quando você passou a gerar aquilo na tela da sua realidade aquilo colapsou ou mais propriamente renderizou então aí ele fala o seguinte que tudo passa a ser intuitivo tudo passa a fazer sentido inclusive a física quântica ela não faz sentido hoje é uma ciência misteriosa até certo ponto porque quando você parte do pressuposto materialista que não é o melhor para explicar nada disso não vai explicar nunca fica ininteligível fica indigerível forma minha de dizer e quando você parte dessa teoria da consciência da simulação esses paradoxos desaparecem essas dificuldades a física quântica faz sentido passa a fazer sentido porque você consegue explicar cada aspecto dela sem a menor dificuldade não precisa criar nenhuma teoria mirabolante além de que a realidade é a informação o que a própria física quântica já confirma então é uma teoria da realidade é uma teoria de tudo e explica tanto o mundo objetivo como subjetivo porque até hoje todas essas teorias que tem rodando por aí estão tentando explicar o que eles chamam de mundo objetivo que é o mundo externo que é o que a gente aparentemente vê e mede do lado de fora a parte interior inclusive a consciência ninguém nem tenta na verdade as pessoas até evitam tocar e chamam disso do problema difícil da consciência porque partindo de uma visão materialista a consciência é um acidente e eles não têm como explicar eles nem tentam porque não conseguem então há anos tentando e nunca encontraram nada próximo da realidade de explicar de explicar a realidade então é uma é uma isso também se trata de ciência pessoal ok então você passa a ter esse tipo de raciocínio mas você sabe que você vai ter uma compreensão intelectual vai ter que experimentar isso pessoalmente porque a verdade que não é atingida por você pela sua própria experiência ela é apenas uma crença e uma frase do Tom que eu adoro que eu cito com muita frequência é não existe tal coisa como uma crença boa não existe tal coisa como uma crença boa toda crença é algo que você não sabe e está remendando com durex para cobrir um buraco daquilo que você não sabe por conta do medo da insegurança do ego então assim a crença não se requer nenhuma crença pelo contrário não acredite em nada avalie com mente cética isso é muito importante ele fala isso desde as primeiras páginas da trilogia tenha a mente aberta para considerar novas ideias e não descartá-las porque não batem com as suas crenças e cética para não acreditar em nada e acrescentar novas crenças no meio de todas que você já tem você vai ficar perdido não serve então considere as novas ideias e considere experimentar as novas ideias para que isso se torne a sua verdade para que se torne a sua teoria de tudo também depois que você tiver experimentado e comprovado ou mesmo se a sua experiência já comprova a gente tem uma experiência larga pela vida algumas coisas já estão comprovadas para nós a gente só não entende aí chega a ler a teoria entende entende por que aquilo é daquele jeito mas você já tem a experiência e quando não tem mente aberta e cética até que consiga ter experiência que valide isso tudo para você não creia em nada não creia em nada por favor mente cética não é para acreditar em nada é para experimentar avaliar e validar caso a sua experiência traga esse suporte e a partir dessa então eliminando todos esses paradoxos e tendo essa visão holística dessa visão virtual dessa visão da simulação a simulação não é porque quer dizer que isso é falso não ela quer dizer como isso é construído e tudo passa a fazer sentido e ter respostas inclusive temas pessoais inclusive temas pessoais então ela atinge atinge tanto o objetivo como o subjetivo mei acho que falei aí né sim maravilhoso muito bom ele começou me perdoa ele começou falando sobre a questão do simpósio e a gente acabou desviando também então ele estava confirmando também que o simpósio vai ter vários cientistas com pontos de vista ligeiramente diferentes partindo de suas próprias ideias partindo de suas próprias experimentações e que estão apontando que pelo menos que a consciência é fundamental com ligeiras podem ter diferenças não está sendo um pré-requisito que as pessoas concordem em tudo a discussão é algo positivo faz parte do negócio vamos ter amplas oportunidades de discussão lá ele citou também que vai ter muito tempo para perguntas e respostas esse é um seminário um simpósio suposto ser interativo então vai ter tanto mais perguntas ou espaço para as perguntas e respostas aos participantes que vão vários cientistas de diferentes fontes aí quanto vai ter espaço para eles falarem então eles vão falar um pouco e eles vão responder perguntas muitas perguntas vão interagir entre eles em mesas redondas também e respondendo a perguntas do público dirigida a eles então vai ter uma interação gigante fora as práticas para a consciência que estão sendo propostas Instituto Monroe ou o Ions também vai estar lá vai ter yoga vai ter meditação vai ter parque do tom vai ter binaural vai ter vão ter artistas vai ter até dança noturna lá para as pessoas espairecerem um pouco então é um negócio interessante e meio eu acho que a gente valia a pena lembrar que para quem está nos assistindo durante as próximas horas quiser entrar lá no site ver do que se trata e se interessar pelo simpósio tem um desconto especial de 10% em dólar em cima do é 10% vai em qualquer língua matemática também quem entra lá e digitar Brasil é com S vai ter um desconto então aproveite se houver interesse quiser participar é um momento raro na história está participando da geração de uma mudança de paradigma com tudo isso que estamos concluindo e descobrindo sobre o funcionamento da realidade e assim vale a pena estar presente e ouvir trocar ideias interagir com as pessoas com os participantes com as situações lá com as experimentações as oportunidades de por exemplo meditações guiadas do Instituto Morro com binaurais e todas essas coisas que vão estar ocorrendo por lá então assim vai ser algo muito interativo e diferente não é um negócio para você ficar lá sentado passivo só sendo doutrinado de alguma coisa não é oportunidade de interação intensiva May fica à vontade aí para maravilha eu acho que a gente tomou bastante já o tempo do Tom e tiveram perguntas aqui muito interessantes e gente eu quero lembrar vocês que o Mário está aqui na língua portuguesa o Tom inclusive o próprio Tom me falou um dia que a gente estava fazendo live juntos o Mário eu tenho certeza que o Mário é capaz de responder qualquer pergunta sobre My Big Talk então assim gente pode enviar lá para o Mário entrar em contato o Mário se dispõe é uma pessoa super acessível a tirar todas as dúvidas tem já muitos vídeos lá no Instagram e no YouTube também onde o Mário decodifica de uma forma maravilhosa falando até de questões do dia a dia né Mário toda a trilogia do Tom toda todo o trabalho dele ao longo desses anos né trazendo essa visão explicando muito bem então muito legal ó a Lívia fez uma pergunta bem legal Lívia muito boas suas perguntas depois entra em contato com o Mário para passar para ele essas perguntas tá porque agora a gente já está indo para o final vamos agradecer o Tom e lançamos esse convite para você vir fazer parte vir para esse evento presencial que é o Doorway to the Future que é a porta para o futuro porque justamente esse simpósio vai trazer vai ser um marco da da mudança de paradigma bem como o doutor Tom Kemba falou que teve uma mudança de paradigma histórica em relação ao nosso sistema solar né que antes a Terra era vista como o centro do universo depois descobriram que não e isso mudou muito a nossa sociedade a nossa humanidade e essa descoberta de que a consciência é a base de tudo é também um grande salto quântico para a evolução da espécie humana da consciência através da espécie humana né e para uma vida melhor para todos nós e para o planeta eu vou agradecer agora o Tom Mário você quiser se despedir dele também começar se despedindo dele aí eu termino e a gente encerra então nós estamos apenas tentando cerrar esta oportunidade eu gostaria de te agradecer muito por tudo e pela oportunidade de estar trabalhando com você trabalhando nas tradições e tudo tudo um prazer desde o começo é muito bom trabalhar com esse muito material muito muito por todas as oportunidades e especialmente por me entender como isso funciona muito obrigado muito obrigado e eu quero agradecer você e May por ter me oportunidade de falar com essa maravilhosa audiência information é maravilhoso mas shared information é mais maravilhoso então nós queremos to share nós queremos let other people entender é eventualmente going to change the world whether é next year or the year after or a century from now this is where the world will go this is the answer and we will get there when everybody is ready to make the trip amazing thank you so much Tom people here are very emotional especially when you talked about growing towards love getting rid of our egos and no more negativity some people are commenting that's what I want for me how long do I need to achieve this kind of peace and many people are commenting also just by looking at you they can see this peace and wisdom and I thank you so much for sharing all this information and your time here with us thank you you're welcome thank you a nós pela oportunidade, pelo bate-papo e a essa maravilhosa audiência, ele diz, wonderful audience. Ele agradeceu muito a todos que participaram pelo interesse que tem no assunto e agradeceu a todos nós. Obrigado, May. Eu sinto mesmo, não vou dizer mais nada. Já vamos nos emocionar aqui, hein? Um beijo, gente. Gratidão, que a nossa consciência evolua na direção do amor, na baixa da entropia e em gratidão e luz. Até mais. Tchau, bye. Tchau. Bye, bye. Thank you. Bye, bye. Gratidão, centelhas. Gratidão, consciências. Um beijo da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz. Todos os links sobre o trabalho do Dr. Tom, sobre o trabalho do Mário também, aqui no Brasil, divulgando e traduzindo May Bintour, a trilogia. e a oportunidade de participar desse evento presencial e histórico, essa reunião de cientistas que estão ali dispostos a realmente ver a consciência como a base de tudo e mudar o paradigma científico atual para um menos materialista, onde a consciência é o centro. Então, gratidão. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Até mais, gente.